Vai, estica as duas mãos. Estica as duas mãos, esticadinha. Estica, estica bem. Oh, Deus! Vai, nós vamos assim, ó. Tá, viu? Eu tô só mostrando o caminho que tu tem que fazer. É isso aqui que tem que fazer. Se tu não fizer, tu não vai conseguir. Então vamos tentar começar de baixo? Nós vamos só baixar assim, ó. Eu vou baixar e vou subir de novo. Traga a respiração. Vai baixar comigo, né? Devagarzinho, vou. Vai, dois, três e foi. Viu? Foi, tá tranquilo. Vai parar lá na bola. Deu? Dois, três e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.